A pesca da tainha. Faz pouco mais de um mês que os pescadores artesanais tiveram a liberação para essa atividade. Mas os cardumes, os grandes cardumes, ainda não chegaram aqui no litoral catarinense, o que já vem preocupando os pescadores. Canoas na areia, redes desarmadas e a atenção toda voltada para o mar, à espera das tainhas. Há mais de um mês da liberação da pesca, nada do peixe chegar por aqui. Há 30 anos, como pescador, seu Ney não lembra de um mês de maio sem peixe e garante que o problema vai além das condições climáticas. A gente entende que esse peixe, principalmente o peixe que sai na barra do Rio Grande, ele está saindo em uma distância muito fora. Se algum predador não bater nesse cardume, ele vai pegar a corrente marítima e vai seguir ela, ele não vai entrar na costa. Se as embarcações industriais já estivessem operando, trabalhando, a gente já teria um sinal de peixe na costa. O resultado da safra ruim já está nas prateleiras das peixarias. A tainha está muito cara. Dá para comprar ainda? Não, agora vou levar uma só para um ponto hoje. E é assim que funciona a regra da oferta e da procura. Se tem pouco peixe, o preço fica mais caro. E tudo isso porque a tainha não está chegando para o pescador artesanal. E por outro lado, a pesca industrial está proibida por uma liminar do Ministério Público Federal. Então está bem difícil os peixes. Então os peixes que estão vindo para nós, está vindo caro. Aí vai para os clientes, a gente é obrigado a botar um pouco mais alto para os clientes. No ano passado, o quilo da tainha era vendido a 10, 12 reais. Hoje, cerca de 15 reais. Com ova então na faixa de 18 a 20 reais. Eu acho que ainda vai melhorar o preço, né? Acho que ainda vem uma leva maior para melhorar o preço. Em 2018, a pesca industrial capturou mais de 5 mil toneladas e meia. Quando permitido, seria pouco mais de 2 mil toneladas. O que levou à proibição desta safra. Os representantes do setor tentam reverter a situação na justiça. Obrigada. Obrigada. Obrigada.